Música Aprendi que eu não sou de nada Eu não sei de nada e não peço desculpa Eu não tenho culpa mais que eu dei morreira E que durante o início quase me pegou O que eu quero é voltar Eu volto na rua Brincar Voltar pra gemer O que eu quero é voltar Eu volto na rua Chica Pra dar e vender Eu comigo Queria isso e aquilo O que eu quero é voltar Eu volto na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Eu volto na rua 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 Chica O que eu preciso O que eu preciso Não é nada disso Eu volto na rua Chica 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 Voltar pra gemer Eu volto na rua Eu volto na rua Chica 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 Eu volto na rua Chica Eu volto na rua Chica 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 E eu quero recortar